Fala pessoal, Igor aqui do FaixaMob e hoje eu quero falar sobre o Gear Sport, o smartwatch da Samsung, esse relógio bonitão que eu tenho aqui, eu já fiz o vídeo do unboxing dele e eu tenho usado o relógio há algumas semanas e agora eu me sinto confortável em falar, em compartilhar com vocês as minhas impressões, o que eu gostei, o que precisa ser melhorado nesse vídeo review do Gear Sport. A grande diferença do Gear Sport para os modelos anteriores de relógios inteligentes da Samsung é que esse, como o nome diz, é de fato voltado para a prática de esportes, isso quer dizer que ele é um pouquinho menor do que os anteriores para ficar mais confortável no seu braço, porque o S3 Frontier e o Classic são relógios grandes, para quem corre, o movimento do braço fazia com que o relógio grande ficava chacoalhando aqui e ficava meio incômodo, muita gente reclamou disso, então o Gear Sport ele é um pouquinho menor, não atrapalha nada o fato dele ser menor, muito pelo contrário, eu achei que ficou super confortável, principalmente para quem tem braço fino como eu, vai gostar bastante desse modelo. Ele também é à prova d'água, pode ser mergulhado até 50 metros de profundidade, coisa que os anteriores não podem fazer, os modelos anteriores. Em contrapartida, sempre tem um contra, então o downsize disso, é que para deixar o relógio à prova d'água, a Samsung retirou o alto-falante interno, então ele não tem alto-falante, o que quer dizer que você não pode atender ligação por ele no viva-voz, como os modelos anteriores permitem. Para mim isso não era um grande problema, até porque eu acho muito estranho você ficar falando com o relógio assim no viva-voz e eu acho que eu nunca usaria isso, então eu preferia abrir mão desse recurso para ter um relógio voltado para a prática de esportes. Bom, e aí, tirando aqui os widgets, a gente tem o contador de passos, como eu falei, calorias perdidas, tem um widget aqui que eu uso para colocar aqui quantos copos d'água eu tomei por dia para poder controlar isso, cafeína, eu tomo muito café, então controlo aqui no widget também quantos cafés eu tomei naquele dia, e aí tem esse widget aqui que eu gostei bastante, que é o que mostra um resumo da semana, quantos minutos de atividade física eu pratiquei na semana até então. Se eu clicar uma vez, eu tenho acesso ao dia a dia, o que eu pratiquei de atividade física e eu consigo visualizar as últimas atividades que eu pratiquei. Então tem aqui caminhada, bicicleta ergométrica, e aí cada exercício, se eu clicar nele, eu vou ver se tinha uma meta atrelada, se eu atingi aquela meta ou não, o horário que eu pratiquei, quanto tempo durou a atividade física, quantas calorias eu queimei, isso aqui que eu acho bem legal, que é a frequência cardíaca por zona, então aquela zona máxima, alta, moderada, que é onde você queima mais calorias. Quem pratica atividade física e controla bem isso, sabe quão importante é esse dado. Outra coisa bem legal é que se você faz o exercício em ambiente outdoor, você tem a possibilidade de acionar o GPS, tem o GPS integrado, e aí o próprio relógio mostra aqui pra você o mapa da sua atividade, então da sua corrida, caminhada, se você andou de bicicleta, o que foi, você consegue ver direitinho o mapa da atividade física, onde você começou e onde você terminou direto no relógio. Muito legal! Como todo relógio inteligente, ele tem um monitor de sono, então você consegue ver como foi a sua noite de sono, quanto tempo você teve aquele sono mais profundo, sono mais leve, ele gera isso automaticamente pra você, e o que é legal é que você não precisa registrar no relógio e falar, olha, agora eu vou dormir, vai lá e aciona e deita. Não! Deita e dorme, ele sozinho consegue detectar, baseado nos seus movimentos, respiração, frequência cardíaca e tudo mais, ele sabe a hora que você dormiu e a hora que você acordou. Tem uma margem de erro aí, mas é pequena, na maior parte do tempo ele detectou direitinho a minha noite de sono e registrou direitinho aí no aplicativo. Na parte de smartwatch, vamos falar assim, todo mundo me pergunta, dá pra responder o WhatsApp por ele? Dá pra responder Skype, Telegram, qualquer coisa que seja? Bom, o que você tem aqui no relógio é uma central de notificação, é um espelho da central de notificação que você tem no seu celular. Ou seja, todos os aplicativos que notificam no celular, você pode configurar ou não pra notificar no relógio também, você escolhe. E você sempre vai ter atrelado àquela notificação, a função de curtir, responder, o que quer que seja, igualzinho ao do celular. Ele replica, o que tá no celular aparece aqui. Então, por exemplo, o aplicativo do Nubank mostra o mapa de onde a transição foi feita. Eu vejo o mapa no relógio também. O WhatsApp me permite responder pela notificação no celular. Eu posso responder pela notificação aqui também. Twitter, idem. Então, sempre vai replicar. Aquilo que você tem no celular, você consegue ter a mesma função na central de notificação aqui. Agora, importante. O WhatsApp, por exemplo. Não existe um aplicativo do WhatsApp pro relógio. Isso quer dizer que eu posso responder as mensagens que eu receber, mas eu não posso iniciar uma conversa nova por ele. Porque eu não vou ter uma opção aqui pra ir lá procurar o contato e iniciar uma troca de mensagens no WhatsApp. Eu consigo fazer isso por SMS, por funções nativas. Que aí o relógio tem um aplicativo dedicado. No caso do WhatsApp, eu consigo simplesmente ler a mensagem que chegou e se eu quiser eu respondo por aqui aquela mensagem. Se chegar um monte de mensagem de uma vez, eu vou sempre ter acesso à última notificação e é ela que eu posso responder. E na hora de responder, existem várias formas de fazer isso. Tem o teclado na tela, que eu posso ir lá. Teclando aqui na tela e selecionando as letras, eu vou escrevendo a mensagem, o que é um tanto quanto trabalhoso. Eu posso usar a função de voz, então eu aperto aqui a tecla de voz e aí eu posso falar um comando que o relógio traduz voz pra texto e responde a mensagem. Funciona em português e funciona relativamente bem. E a minha função preferida, eu posso escrever deslizando o dedo sobre a tela e aí eu vou fazendo as letras, ele vai reconhecendo, eu vou desenhando as letras, rabiscando as letras, ele vai reconhecendo e vai escrevendo a mensagem pra mim. A central de notificações é sempre sincronizada, o que quer dizer que eu li uma notificação aqui no relógio, apaguei, ela some do celular também. E vice-versa, se eu apaguei do relógio, ela some aqui do celular. É sincronizado e eu gostei bastante disso. E se você gosta de customização, de personalização, sabe que você pode deixar o Gear Sport com a sua cara. Existem várias watch faces, que eles chamam, que são essas carinhas aí que você pode escolher pra deixar o Gear Sport do jeito que você achar melhor. Um cara de relógio mais esportivo, mais clássico, analógico, digital. Você consegue escolher a cor. Então ele já vem com alguns desses temas, vamos dizer assim, instalados. Mas você pode baixar muitos outros na loja também do Gear Sport. Com relação a bateria, o Gear Sport tem durado pra mim de dois dias até três dias e meio, dependendo do que eu fiz dentro desse período. Então óbvio, quando eu uso mais GPS, quando eu uso Spotify durante muito tempo, isso consome mais bateria e aí ele dura um pouco menos. Mas no pior caso, nunca durou pra mim menos do que dois dias. Então super aceitável. Agora, o que eu não gostei é o tempo de carga. Quando você coloca ele pra carregar, pra ele ir de 0% a 100%, demoram duas horas. É muito tempo. Então justamente por isso, eu tenho preferido fazer cargas parciais. Tipo, ó, cheguei em casa, vou tomar banho e vou jantar. Mesmo que o relógio tenha lá 30%, 40% de bateria, eu deixo ele no carregador. Enquanto eu faço isso, ele carrega um pouquinho, depois eu tiro, coloco de novo. Tudo isso pra não ter que fazer uma carga de duas horas e ficar duas horas sem acesso ao relógio, eu ficar dependendo ali de esperar uma carga ser completada. Então acabo fazendo cargas parciais que pra mim tem atendido melhor. Esse vídeo tá ficando um pouquinho grande, então eu vou parar ele por aqui. Mas ainda nessa semana vai ao ar a segunda parte do review do Gear Sport, mostrando e falando um pouco mais sobre a parte fitness do relógio e também o uso de aplicativos de terceiros como o Spotify. Se inscreva no canal, continue acompanhando os meus vídeos aqui no Faixa Moda e que em breve tem também o review do Gear Icon X, esse fone bem legal que eu tô usando aqui, que é muito bom pra práticas de esportes e pro dia a dia como um todo também. Obrigado por ter assistido e até a próxima, pessoal! Obrigado por ter assistido e até a próxima!